Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e no vídeo de hoje vamos falar aqui a respeito sobre algumas coisas do cartão de crédito Bahamas credi Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o sininho para não perder notificações e vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank é para a gente conversar um pouco a respeito sobre algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito desse cartão de crédito Bahamas credi algumas dúvidas que são pertinentes a questão da entrega desse cartão e também a questão das duas opções de cartão que aparece no aplicativo do cartão bom gente vamos para a primeira delas a primeira delas é o seguinte é que muitas pessoas se queixam que foram aprovadas nesse cartão de crédito porém o cartão nunca que chegou na sua residência até o momento calma gente mas para isso tem uma explicação gente como tudo aqui no Brasil que é entregue ou geridos pelos correios vai ter demora a gente vai demorar e muito você tem que lembrar que alguns dias atrás eu coloquei um vídeo aqui no canal em que eu falei naquele vídeo de um box que aquele um box já era para ter sido feito a muito tempo que aquela compra que eu fiz era para ter sido entregue em nove dias e levou mais de dois meses gente você tem que entender algo tudo hoje em dia que foi entregue pelo correios vai demorar e vai demorar e muito pois a tendência dos correios a cada dia que passa é ficar mais sucateado é ficar com cada vez mais dificuldade de entrega aquela determinada empresa em que você foi aprovada no cartão de crédito vai entregar por meio de transportadora para grande esmagadora parte do Brasil as pessoas que são aprovadas os cartões ou seja lá para qualquer outro produto que você comprou você foi aprovado instituição financeira dessa vai ser entregue pelos correios infelizmente os correios já não está dando conta há muito tempo e você tem que levar em consideração que há pouco tempo a gente vende mais de 30 dias de uma greve ou seja não é só o seu cartão que não está sendo entregue é diversas outras coisas tem coisa demais acumulada que eles não estão conseguindo dar conta e como já eles não dão conta imagine aí olha já não dão conta sem tá em greve a imagine depois de uma greve com muita coisa acumulada continua não dando conta entende então gente quem foi aprovado no cartão tenha paciência que isso é questão de entrega tenha paciência que você vai receber sim e quanto a questão de se o cartão existe não existe o cartão existe sim se você for dar uma uma procurada no reclame aqui tem pessoas que tá resolvendo problemas com eles desde 2018 questão relacionada ao aumento de limite questão relacionada também ao cartão que demorou a chegar ou seja então se a empresa já está no ramo de cartão de crédito desde 2018 e agora esse cartão de bandeira elo é a sua segunda bandeira ou seja o cartão existe a questão que você não tá recebendo não é que o cartão não existe é que os correios não tá entregando nem correspondência nem produto para ninguém uma coisa que era para ser entregue em nove dias levou dois meses então gente esse quesito paciência que você vai receber pode demorar pode demorar mas vai receber outra coisa que as pessoas também se perguntam a respeito do cartão Bahamas cred é porque que aparece dois cartões dentro do aplicativo bom gente isso aí é porque é bem simples a questão de aparecer dois cartões no seu aplicativo é porque antes desse cartão Bahamas cred de bandeira elo existir eles já tinham outro cartão que era de bandeira cabal isso mesmo eles tinham Bahamas cred de bandeira cabal que ainda hoje ainda funciona e também diversos estabelecimentos também ainda aceitam essa bandeira cabal o porém é que quando você aprovado pelo aplicativo deles ainda constar essa opção fica aparecendo as duas opções mas no caso você foi aprovado no de bandeira elo isso aí você não se preocupe isso aí é questão de atualização do aplicativo deles mesmo facilidade de você conseguir ser aprovado muitas pessoas tiveram a facilidade de ser aprovado outras tiveram dificuldade de ser aprovado o que eu tenho a dizer é isso é o seguinte gente é que cada caso é um caso não significa que seu coleguinha que tinha 350 pontos de escolhe que foi aprovado que você com 450, 500 vai ser aprovado não porque cada situação é uma situação cada análise de crédito é um análise de crédito e isso no final das contas quem escolhe é a instituição financeira se vai te aprovar ou não não existe essa de que dizer olha tá aprovando geral quando no final das contas a gente não está aprovando geral sempre vai ter aquelas pessoas que não vão conseguir o que muitos conseguiram outro lado bom desse cartão seguinte é relacionado ao aumento de limite o que eu tenho a dizer o seguinte aqui tem pessoas que tem esse cartão já desde 2018 preste atenção desde 2018 e essas pessoas que já utilizam esse cartão desde 2018 pelo menos as pessoas que eu sei utilizam esse cartão com a bandeira cabal e o que elas me relatam é o seguinte é que mesmo utilizando ele lá desde 2018 ele não tem aquela dificuldade que alguns cartões de crédito tem para te dar o aumento de limite o primeiro critério que a instituição Bahamas cred utiliza para dar um aumento de limite para seu cliente é o seguinte é a movimentação a utilização do cartão de crédito paga em dias e paga sempre o valor total ou seja quanto mais você usa quanto mais você paga suas faturas em dias quanto mais você mantém aquele relacionamento firme com o seu cartão de crédito mais chances você tem ao decorrer dos meses e conseguir aumentos de limites nesse cartão e se você tiver mais alguma outra dúvida a respeito desse cartão eu peço para que você deixe aqui abaixo no campo dos comentários e vamos conversar a respeito e eu respondo todo mundo que deixa aqui o seu comentário perguntando algo a respeito desse cartão e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. Tchau! Tchau!